O presidente Jair Bolsonaro desembarca agora de manhã em Dallas, no Texas, onde vai receber um prêmio. É a segunda viagem oficial aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência. Vamos então direto a Dallas conversar com a repórter Luana Karen, que já está por lá. Olá Luana, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas às 9 horas da manhã, no horário local. 11 horas da manhã, no horário de Brasília. O primeiro compromisso do presidente é um encontro com o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, previsto para acontecer logo mais às 3 horas da tarde. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber o prêmio de personalidade do ano, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Acompanham o presidente Jair Bolsonaro nesta visita aos Estados Unidos, os ministros das Relações Exteriores, de Minas e Energia, da Economia, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro vem aos Estados Unidos, desde que tomou posse em janeiro deste ano. E a previsão é que ele retorne à Brasília amanhã, no final do dia. Voltamos aos estúdios com você, Carla. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí para você.